O presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes, também na condição de presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, participou do ISC Brasil, a 14ª Feira e Conferência Internacional de Segurança que aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo. O encontro reuniu 46 comandantes-gerais das polícias e dos corpos de bombeiros militares do Brasil. A ISC Brasil é o principal polo de inovação, conteúdo, negócios e relacionamento para o mercado de segurança pública do país. O evento abordou nos três dias soluções de segurança inteligentes e integradas para mais de 16 setores da economia com necessidades em segurança eletrônica, privada, patrimonial, digital e pública. O foco desta 14ª edição foi oferecer aos usuários finais corporativos, integradores, distribuidores, diretores de segurança da informação, líderes de governo e as empresas do setor, oportunidades para se conectarem em um ambiente propício ao networking e aos negócios.